Em entrevistas desta semana, o nosso convidado é Augusto Menezes. O professor da Unama explicou sobre os objetivos da dissertação de mestrado que ele escreveu e intitulou o desempenho regional baseado na oferta de cursos sequenciais. Professor, de que forma a sua dissertação discute a educação por meio dos cursos sequenciais no contexto da formação continuada? Primeiramente, quando se fala em educação, se fala na palavra emoção. Trabalhar a educação e nos seus mais diversos campos, conforme a própria legislação atual ao 93-94-2006, a nossa LDB, apresenta os sequenciais como uma das modalidades do ensino, isto é, ensino em nível superior. Haja vista que os cursos sequenciais, eles não estão dentro do que nós, nós, educadores, nós, professores. Nós, atuantes da área da educação, entendemos como um ensino de graduação. Quando se fala em cursos sequenciais em um determinado campo de saber, nós estamos trabalhando a especificidade de um conhecimento. Nós estamos preparando esse jovem para o mercado do trabalho dentro de um determinado campo específico da potencialidade do município. É esta grande descoberta, é esta grande contribuição dos cursos sequenciais em nível de Brasil. Daí o título da sua pesquisa, relevar o desenvolvimento regional por meio dos cursos sequenciais. Quando se fala em cursos sequenciais, automaticamente nós trabalhamos o quê? Ainda a demanda de um determinado campo de profissionalização não coberto. Os sequenciais, eles surgem por uma necessidade do próprio Ministério da Educação, pela necessidade do próprio Ministério da Economia, em preparar profissionais em um espaço mais curto do tempo para ter uma competitividade junto ao Mercosul. E a educação, dentro do contexto, automaticamente, do desenvolvimento regional, ela não só prepara o profissional num período menor para atuar no mundo do mercado, mas ela leva em consideração a potencialidade do município, aonde as instituições de ensino superior estão localizadas. E qual o motivo da escolha de duas instituições, duas universidades, uma pública e a outra privada como campo de observação? A minha observação, primeiramente, na área pública, foi a Universidade do Estado de Goiás. Ela foi a pioneira no sentido de Brasil. Ela contribuiu em diversas áreas do conhecimento específico. Isso me levou a pesquisar o papel da educação pública na formação desse novo sentido do mercado. E, posteriormente, eu tinha que escolher uma instituição privada para que eu pudesse correlacionar esse processo de aprendizado. Eu escolhi a Universidade da Amazônia. E, mais especificamente, professor, a escolha da Universidade da Amazônia nessa pesquisa? Por um motivo. Ser a pioneira na implementação dos cursos sequenciais. Ter a visibilidade não somente da atuação na capital do Estado do Pará, mas no seu processo de descentralização, isto é, no processo da interiorização. E levar em consideração, não a oferta da formação da área da gestão, mas também levar em consideração a oferta e a necessidade do município aonde a Unama se instalou. Eu tive contato com o plano de desenvolvimento institucional desta instituição, da Unama. E percebi que uma das coisas que mais me chamou a atenção em opinar pela Unama foi o seu planejamento. O seu planejamento estratégico. A concepção de pensar o amanhã dentro da realidade do hoje. E essas metas, essas diretrizes, esse caminhar para atingir o seu objetivo, fez com que a Unama iniciasse com três, quatro, cinco cursos. Hoje a Unama está presente em diversas regiões, em diversas mesos e micro-regiões. É esse o papel do curso sequencial. E ainda nesse contexto, por que a opção é escolher municípios da região metropolitana de Belém e da região nordeste paraense? Os dois campos de observação. A região metropolitana de Belém é composta por 11 municípios, duas micro-regiões. A região nordeste paraense é composta por 49 municípios, por cinco micro-regiões. A concentração da malha viária do Estado do Pará está dentro dessas duas meso-regiões. Um produto interno bruto do Estado do Pará, 51% está representado dentro dessas duas meso-regiões. Aí vai o meu campo de observação. Levantar a potencialidade de 60 municípios em sete micro-regiões, duas meso-regiões e concluir qual serão ou qual foram as suas contribuições em relação a uma proposta de desenvolvimento do Estado do Pará. Professor, e de que forma essa pesquisa nesses 60 municípios poderia contribuir com o desenvolvimento do Pará se fossem lançadas como políticas públicas na área de educação? O meu estudo apresenta cinco diretrizes em nível governamental. O meu estudo apresenta 21 novos cursos de educação continuada. Cursos este inexistentes no Estado do Pará. Essa pesquisa também aponta ao governo atual ou ao seu sucessor que, através deste estudo, o Estado do Pará poderá, sim, ir até os 60 municípios, levar o conhecimento puramente do campo da especificidade e contribuir para o regimento tanto a nível municipal, o desenvolvimento tanto a nível de micro-regiões, como o desenvolvimento também a nível de meso e, por fim, a nível de Estado. E, para encerrar, qual seria, digamos, a contribuição objetiva realizável dessa dissertação? 21 cursos ofertados para 60 municípios, sendo sete específicos para a região metropolitana de Belém, cinco específicos para a região nordeste paraense, e a materialização desses 21 cursos através de um programa finalístico de governo, trabalhando cinco diretrizes e, através dessas cinco diretrizes, uma proposta de um novo conhecimento, de uma nova situação, de uma nova metodologia do ensino em nível superior. Professor Augusto Menezes, obrigado pela entrevista e parabéns por esse trabalho. Eu, primeiramente, agradeço a própria instituição que me permitiu fazer esse processo de investigação em cima dos seus três planos de desenvolvimento institucional e, automaticamente, me permitiu também conhecer um pouco mais do seu processo de descentralização na arte de contribuir para o desenvolvimento da região amazônica. Unama. Educação para o desenvolvimento da Amazônia.